O secretário do Esporte Lazer, Jvon Derli, se reuniu com representantes da comunidade esportiva para apresentar as alterações no programa Pro Esporte. O programa foi alterado em função de um PL aprovado na Assembleia que reduz de 25% para 10% ou 5% a contrapartida das empresas que financiam projetos esportivos. Essa contrapartida era a mais alta do país, juntamente com mais três estados. Com isso, nós vamos aumentar o número de projetos. Isso que em 2019 nós batemos todos os recordes. Vamos ter projetos mais qualificados, vamos ter projetos na RS seguro. Nós vamos aumentar o aporte do governo e a atuação para com todas as manifestações esportivas. Então, sem dúvida alguma, é um ganho de sociedade enorme e um ganho maior ainda para o esporte. Durante o encontro, o secretário também ouviu sugestões para o projeto de política estadual do esporte que está sendo organizado. Isso com certeza vai alavancar ainda mais o esporte aqui no nosso estado. Era fundamental a mudança nessa lei. Está sendo discutido também sobre o fato de remunerar atletas. Então, se é uma lei para o esporte, tem que remunerar atletas. É claro que se cria regras para isso. Atletas mais de ponta recebem um pouco mais, atletas que estão iniciando um pouco menos. Isso tudo está sendo discutido e tudo para o bem do esporte do estado. Acho que isso é fundamental. Ter essa linha de comunicação com o secretário e com todo o governo do estado. Porque o esporte é fundamental na vida da criança, na vida do adolescente, da incursão social. Tchau!